Então, o câncer, o tomate é muito importante. Muito importante. Esse tem que ser tomate vermelho. Tem que ser vermelho. Pequeno. Não, grande, não tem problema, grande. Vermelho. Vermelho. Vermelho, entendeu? Já é verde, esse não pode. É todo dia? Pode, todo dia, todo dia. De manhã ou de noite? Pode, qualquer horário. Pode, treze vezes por dia, também não tem problema. Esse aqui é elemento que mata esse câncer. Mata o vírus. Muito sucesso. Não custa nada? Comer, custou. Tomate é a coisa mais barata do mundo? É, então, mas tem que lavar bem, né? Hoje o tomate tem muita água doce. Tem que lavar bem, lava com sódio bicarbonato. Lava ele. É, você põe lá, balde. Depois põe uma colher de, sei lá, como é, sinabonato. Põe uma, virar cinco minutos. Depois lava mais água. Então, esse aqui. Toma gulú na janta. Tem que ser cojito. Gulú na janta. Quando você cozinhar, ele vai sair elemento. Esse elemento é cura caixa. Entendeu? Chamar bebê, não sei. O nome, não sei. Essa é tecnologia. Medicina, tecnologia. Medicina tem Taiwan. Escurir. E foi sair com o chão inteiro. O que que Taiwan tem além do tomate? Ah, tem tudo. Bastante medicina, novidade, uma coisa. Sempre tem, né? Sempre tem. Qual é a cidade melhor pra ver isso? Ah, cidade... Taipé é uma cidade grande. É grande, Taipé é uma cidade. Cidade em Taipé, Taiwan, sul, a norte, 400 quilômetros só. Muito pequeno. 36 quilômetros quadrados. Eu tenho visto muito sobre a história de Taipé. Eu achei o pastor presbiteriano que defendeu o pessoal de Formosa, né? Com os japoneses, tudo. História bacana? Porque os japoneses tomam a Taiwan... A invasão dos mongóis lá, né? Mongóis não. Japão? Japão. Não, mas antes disso, lá no início... Eu sei que você nasceu na China. Nasci em Taiwan. Em Taiwan? Em Taiwan. Eu estudo em Taiwan. Tudo em Taiwan. É uma cidade com uma história incrível. Muito bom. Uma história boa. Uma cidade... Uma ilha, né? Uma ilha. Mas tem uma coisa... Uma terremota. Tem terremoto. Tem o voo. O voo e terremoto. Isso é problema. Eu acho que Formosa é uma cidade... É um país cosmopolita na sua cultura. Talvez não no povo. Por causa da influência do Japão... da China... De outros países, né? Então, eu acho que é bom você já experimentar. Isso mesmo. Tomar... Comer todo dia. Você... Principal... Cança de mamar e... Nós... Cança. O principal... Isso é cura esses dois. Eu tenho um amigo... Meu irmão Nós... Novain. Se chama Novain. Minha loja Novain. E ele também... Cança de proposta. Ele também comendo. Agora... Acho que... Salve já. Peraí. 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 Desliga.